Mano... Ai meu deus do céu, ai meu deus do céu Ai 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 Ganhei, ganhei Caralho, eu tenho rejeito Se a gente não ganhar agora Não, 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 não Tem que ter um capitão, é quem vai puxar as galas Gal, gal, gal Você ai é o comentador Oficial de todos os campeonatos Você tem muito um... XP Muita XP, assim, um leque É Eu acabei de não me ligar Que era o round de faca, eu voltei desesperada Na base pra me ligar Nossa, eu fiz a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Ameada os dois Falta um grande aqui Tô olhando o costo Tem um base Eu vou comer 3D aqui vai Onde? Na base, na base, na base É os dois eu acho Não passou ainda Tem um perto 3D Os dois base Na base Boa time E essas jogadas só foi possível chat Por causa desse monitor incrível Pois é, que coisa né Mano, calma que tá osso Mano, crava 3D aqui, eu vou tentar plantar Crava o que? Aqui, 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 aqui Tudo isso, graças Obviamente Esse monitor é incrível Que ele é isso, hein? Ai, mano, eu tô tremendo Tá louco, mano Só um Só um Já foi, já foi Acabou, acabou Ai, gente É porque eu tava olhando pro bonequinho errado ali em cima A gente tá na direita Peguei tapete amassado e pistola Boa Peguei um Atrás da smoke, atrás da smoke Quer virar? Ô Bruno, vai virar Pode vir Bora virar, bora virar, bora virar Bora virar, bora virar, bora virar Peguei outro aqui Será que eu vou escutar aqui? Ah, é só um, é só um Tem mais um aqui? Tá aqui comigo esse um Matheus Boa Todas essas kills são um oferecimento Pode ser G7 Outro incrível Teria feito sem esse monitor? Jamais Re 4 2 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 Caio, caiu Areia quebrado Tá, ärineado coment Isinizi hir Nossa, a base, a base, quebrado, ou não? Tem um caixão ainda, atrás do caixão, é. Caralho, Fred, não tá, não tá, cara. Ei, mãe, não sabia o que era caixão, gente. Aí, ó, o caixão aí. O caixão, ai! Tá, tá, tá. É meio óbvio também, né? Não, não, não é, porra. Ai, acho que ele vai trabalhar. Ai! Nossa, pior que você viu ele nessa... Sério? Eu não vi. Calma, vamos ganhar, hein. Vamos ganhar, Patice, calma. Show, tô parado aqui. Tá bem aí? Foi aqui. Ah, tinha mais um já! Ah, tinha umas costas também. Nossa, ele... Todo mundo morreu! Gente, pra que isso? Cara, jogaram tudo em cima da gente. Foi a guerra das HE. Nossa, a gente não matou nem um na HE. Sim, mano, eles jogaram as HE deles também. E esse flash também. Eu tomei a HE no pé, minha HE vo lá pra cima. Eu acho que eles vão querer forçar a nossa B, hein, galera. É, agora eu peguei a W. Eu vou... Eu vou começar a B com vocês e vou rodar. Vou fazer bomba com vocês e vou rodar. Eita, aí, tamo 5B. Nossa! Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar. Vai, me deixaram sua vozinha aqui? Tô indo aí, né? Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí, tô indo aí. Aqui, EP! Ah, Deus, tá todo mundo ali de boa. Calma que não entrou aí. Eu tinha que estar parado. É o que isso é, esse é um jogo que você tem que atirar parado. Tá ligado? E eu não sei ficar parado. Mas eu tô pegando... Tá na esquerda, tá na esquerda ainda, Bruno. Isso. Não plantaram ainda, né? Não, não. Mas ele pode ir lá pro outro lado, porque tá com ele a C4. Ah, cara, que monitor lindo, chat. É muito bonito, né, mano? Esse G7, é muito bonito, sério, Samsung. Vocês, olha... Estão de parabéns. Ô, Bruno, vamos ficar tranquilinho aqui. Ó, eles estão indo tranquilo também. É, fica do Bomber. É, fica do Bomber. Pode ir pro 3B, tá suave? Eles não estão indo lá. Tá. Tá chegando, Patife. Beleza. Passou, né? A mana já voltou. Tá meio esboque na cara. Tem mais, tem mais 2B. Você errou. Ah, você aproveita, Bruno. Pode rodar, pode rodar ainda. Bangaram, não tá vindo ainda. Pode ficar escondido aí, Bruno, tá suave. Só mudei o lugar aqui. Nossa, se eu acertasse aquela Alp, eu podia morrer, velho. Eu morri, né? Eu ia ficar orgulhoso. Ai, ruxou, ruxou, ruxou. Peraí, cara, tem uma bang, você vai comer se quiser. No muro, quer? Banguei, banguei. O cara meio. Mais 3, 3B indo B. Com a C4, mais 2. Peguei outro. É isso, Patife. Ah, a C4 ficou ali no meio. Pegaram a C4, vai voltar pra você, né? 2 e meio, 2 e meio. Entrou já? Entrou. Pra tapete. Caralho, o cara deu uma volta. Não veio, tá perto aqui. Ele simulou tu voo no tapete. O Patife meio que fechou ele. Tá, Patife fechou ele pelo MF, né? Acho que pode ser que voltou B. É, eu não tô nem escutando. Voltou B, voltou B. Não é possível, não. Aí, B. É isso, time. É critinho. Boa. Boa. Meu senhor, tem um cara morto na banana. Já tinha um caverna também. No way. Como é que tá aí? Tô colando aí, tô colando aí. Tá tranquilo? Meio ou não? Não, meio tem, meio tem. Um ou dois. Nossa, é aqui, é aqui rapaziada. Aí. Ih, tá me fechando. Nossa, pirei tudo, cê louco. Credo! Acho que é pra guardar, galera. Tenta guardar só. Vamo bases, vamo bases deles. Vamo. Tô te seguindo, Bruno. Pode deixar um cara locando aqui. Cuidado. Eu vou ficar por aqui mesmo. Opa! Meu amigo? Os meninos ficaram bravos, mano. Deixaram a gente gostar do jogo e aí se aprofundaram na violência. Que bacana aqui. Tinha mais um, o Nine. Eita. PCB de novo. Dois, dois. Boa. Tá entrando? Toda. Ainda. Vou na piscina, Nine. Tem um na sua direita, Nine. Um atrás de você. Tinha um cara atrás de você. Tinha um cara na... Um cara no fome! Um cara no fome! Um cara no fome! Um cara no fome! Tá banando hoje. Tá banando hoje. Galera, cruza a mirinha. A C4, acho que tá na piscina aí. Tá ali no meio, Dudo. Não precisa da cara não, Frex. Será que ele pegou a C4 e virou? Não, tá aqui. Meu amigo. Mano, dá na cara dele, vocês dois juntos. Vai, vai, vai. Ele correu, ele correu. Ele correu, ele correu. Dá na cara dele, vai os dois, vai os dois juntos. Volta, volta. Ele correu. Pode ir, pode ir pra ele. Vai lá plantar a C4. Pra esquerda de vocês, véi. Vai de mãozinha dada. Vai de mãozinha dada. Vai de mãozinha dada. Que se um morreu, o outro mata. Morreu. Aí! Já pega a cancinha ali depois. Nossa, olhando e matou, véi. Não, mas o cara que tava mesmo, ele entrou no bombe. Foi aquele que tava dentro do bombe. Deixa o xuxa, deixa o xuxa. Close. Tá bom, tá bom. Calpa. Um tapete, um xuxa, um tapete xuxa, um tapete xuxa. Um tapete vai cair. Eu muito queria saber o que era. Caiu a areia. E o outro tava xuxa. Hummm. O cara tava pegando costa o nosso. MF, 9. MF nas suas costas. Isso. Segura pro nosso. Segura pro nosso. Seguiu pro nosso. Seguiu pro nosso. Seguiu pro nosso. Seguiu pro areia. Bombe. Bombe agora. Nice. Bora, vambora, vambora. Vambora. Errei. Avançou aqui, banana. Tudo, tudo bem, tudo bem. Nossa, todo mundo. Bebê aqui. Boa, boa, mais um. Segunda, veio uma galera, velho. E essa jogada só foi possível, senhoras e senhores. Por causa do curtíssimo tempo de resposta. Não tem ninguém pro triplo. É, caixão. O jeito de jogar, hein. Um milissegundo. Não podia deixar passar. Pode defusar, pode defusar. Pode defusar. Defusar você, defusar. Boa. Homem do mundo. Boa. Mas dona não. Nossa. Mas terra mind... Nossa, terra mind total. Tamo lá, tamo lá, tamo lá. Tamo lá. Bombe. Nice. Mais um lá atrás. Mais dois, mais dois chegando. Tá. Ó, eu vou ex幕ar aqui. Patti, fica aí. Vou subindo na sua cabeça. Vem um pouquinho mais pra trás aqui pra um esperto, atrás dessa moita aí, fica em pé, pode ficar em pé. Ai, você tá pegando fogo, bicho! Ai, ai! Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui! Tô virando. Boa, C4 tá meio falso. C4 MF. A sua direita, Pati, filho. Tá. Ela caiu, sua direita, C4. Que isso? Tão te operando! Caralho, onde vem esse maluco, velho? Tem um no rato. Tem um colando aqui pra banana. Vai aparecer aí, Pati. Boa. Tem mais, mano? Ah, mano, eu não sei jogar granada nesse jogo não, mano. Desisti. É difícil no começo, velho, velho. Olha em cima, na real. É esse? Era esse, era esse. Peraí, ele tava no tapete. Base, base, base. Bombe. Boa. Só tem sido bombe, eu acho. Bombe, bombe, bombe. Mais esquerda do bombe, 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 bombe. Peguei, peguei. Nossa, era 4A, velho. Acho que eles ouviram na live a gente falando que ia atar, mas... True. O do Xuxa que me matou tá... Eu desisto. Pode ir? Ah. Esmocha a base. Esmocha a base? É. Esmocha a caixão. Passa o plant aqui. Eu tô molotovada. É. Ó, maluco. Todos os pre-files possíveis ali, ó. Aproveitou. Então toma aqui ação Cosme e Damião. Aí deu aula, aí deu aula. Isso assim não, né? Continua, continua. Era o que é esse aí? Areia? Acho que era em cima, não tô... Estão na partinha. Areia bomb. Areia bomb. Areia bomb. Tem um Costa no meio, eu acho. O Chão, acho que é Nip aqui. Nine. É, na esquerda, né? É. Acho que tem um cara close aqui. Na direita, no... Boa! Pegou, pegou. Pode ter mais um aqui, não é possível. Deve ter. Quer voltar? Nossa. Salve. Nice. Vira a biblioteca pra Tiff. Gente, acho que estão os dois aí, tá? Viu? Eu não sei. Ali, a biblioteca ali na frente. Vai, vai. Aqui, aí, só a biblioteca. Aí. Vira aí, tá aqui, ó. Aí, beleza, beleza. Que isso, beleza. Opa. Nossa, eu vou pelo tapete, pera. Não, não precisa. Não liguei. Boa, vamos. Boa, vamos. Nossa. Boa, time. Tem 3MF, velho. Acredito, mano. Esquerda, legal. Só peguei a vantagem, beleza. Três de cima. Tapete? Aham. E um meio, meio morto. Tá avançando? O tapete eu acho que tava. O tapete eu acho que tava. Pode sair dessa porta. Pode sair dessa porta. Isso. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tem meio, meio, meio. Tem meio, meio, meio. Nossa, pode ser. Mano, pode ser a Alper, velho. Você é muito bom de Alper. É Alper nada. É Alper nada. É sério. Ele é Alper. Ele é muito bom de Alper. Eu vi os Flikon. Não fala isso, eu vou ficar desumilde agora. E nada disso seria possível, senhoras e senhores, sem esse monitor incrível. Pois é. Ganhei. Mais um, mais um. Mano. Dá pra poder fuzar. Dá pra poder fuzar. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ganhei, velho. Caraca, eu tenho receito, velho. Ah, não. Se a gente não ganhar agora. Não, não, não. Não, não. Na moral. Não, não. 5 kills seguida, velho. Esse monitor tem que ser muito incrível pra fazer uma coisa dessas. Vocês viram? Oh, 9. Quando você quiser, pede uma flash. Nossa, ele veio. Olha, ele veio muito rápido, velho. Posicionar, galera. Linda, Gal. Que base. 3G. 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 Tá bom. Boa. Boa. É isso que voou. É isso que voou. Boa. Tem muita chance. Matei dois desses. Tava muito seca. Que base. Em cima do caixão, em cima do caixão. Peguei. Peguei do caixão. 3D. Boa. Triple base já. Só planta, só planta. o caixão. Tava muito seca. Um... 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 Dois... Dois snip. Dois snip. Mais um. Aí. Patife, no mesmo lugar. Valeu. 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 Plantou. Que é dai que vem batatões. Cês sabem. Nossa. Que que foi. Let's go. Let's go guys. Tamo no jogo. Vai. 62 barra 30. É. Cacete velho. Que isso. Relaxa. Aqui é um symbol brasileiro. Eu vou matar cês. Mano, eu peguei uma poção muito braba aqui. Demorou. O tapete é meu. Tá. Aqui a B é toda minha. Beleza. Eles tão parados. Olha o muro aqui atrás do muro. Só quem tá na B aqui. Olha. Tem aqui. Tem mais um. Tem mais dois, mais dois. Tem um deles. Mais um chegando ou dois. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois chegando. Tá na banana. No carro, no carro. No carro, no carro. No carro, no carro. No carro, no carro. Deixa ele. Deixa ele. Ele tá preso mano. Ele tem que vir pra mim ou pra você. Nossa. Acho que aqui foi um. Se eu perder essa trocação aqui a gente perdeu a hora. Tá. Me emocionei muito velho. Eu cliquei duas vezes no botão da em frente pra ela. Ficou zoom pra ela. Nossa. Ele molou. Nice. É isso. É isso. É isso. Net point hein. Peraí. Se fizer ganha isso aqui. Sim. Tapete, tapete. Vai lá, vai lá, gira pra lá. Não, não, relaxa, relaxa. Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Tá, vou virar lá também. Nani, vamos jogar os dois da areia, confia. Fica você no quebrado. Ó, tem meio, entra meio. Cuidado do nip aí. Fica você no quebrado aí, eu fico aqui. Xuxa é minha. B é toda minha, velho. Tô na banana e é tudo minha. Tem mais um aqui comigo, né? Tem mais um. Tem tapete, tapete. E aí eu fiz a minha parte. Graças a esse incrível monitor, pode ser G7, pessoal. Ele é realmente incrível. Eu matei mais um cara, é nóis. Ele correu, para. Mais um caverna, dois. Ele tá no meio, vai pegar C4, pegou. Aí. Ninguém viu, né? É isso, é isso. É isso, Bruno. Nossa senhora. Caralho. Tava aguardando o melhor final. É isso, cara. É isso, hein? Que beleza. Bom demais, bom demais. Gal, Gal, eu vi essa tela aí. Rapaz. É isso pra deixar emoção, velho. É isso pra deixar emoção, velho. É isso pra deixar emoção. É isso pra deixar emoção. É isso pra deixar emoção.